Boa noite, antes de mais, queria saber se você consegue destacar alguma peça, alguma cor que utilize mais? No meu trabalho contínuo, tem a ver com a reciclagem de materiais que normalmente não são utilizados para fazer roupa. É isso que eu posso destacar. Qualquer material que possa ser utilizado para fazer roupa, eu provavelmente vou lá buscar. É isso que eu gostaria de destacar, sim. E qual é a sua grande inspiração para os seus trabalhos? Portanto, lá está, eu não gosto muito da palavra inspiração, acho que tem a ver com um percurso contínuo de pesquisa e de conhecer coisas novas, de ver coisas novas, de imaginar o que é que poderiam ser essas coisas novas. E acho que esta recolheção é um bocadinho fruto disso, de uma pesquisa constante. Tem muito a ver também com o cinema, com o tipo de cinema que eu tenho assistido ultimamente, desde o Quinto Elemento ao Blade Runner, ao Akira dos anos 80, e pensar um bocadinho no que será o futuro, também por esse ponto de vista, é um bocadinho isto. E como surgiu a sua carreira, como, quando? Ora bem, isto há muitos anos, eu comecei como manequim, há muitos, muitos anos atrás, foi uma coisa muito rápida, foram cerca de um ano, um ano e meio, depois comecei a fazer maquiagem, pois achei que realmente, se calhar, tinha mais interesse ainda de pegar nos trapinhos, e pronto, a partir daí deu isto tudo até agora. Excelente trabalho. E para terminar a nossa entrevista, se pudesse, se conseguisse chegar até os nossos jovens estilistas, que querem iniciar assim a sua carreira, que conselhos divessem? Primeiro, seria para não fazerem isto, porque não é uma vida saudável para ninguém. Mas segundo, se querem mesmo, é uma questão de trabalhar cada vez mais. Não é uma coisa que trabalhas muito no início e vais acalmando, não, é, cada vez trabalhas mais. Muito obrigada e continuo com esse enorme trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.